O princípio da violência é o aborto. O aborto, até 12 semanas, está em debate no Supremo Tribunal. Está em debate no Supremo. É o Supremo usurpando a competência do Senado e do Congresso. A questão das armas, da proibição das armas. Se a gente pensa em liberar, é como se você quisesse apagar o incêndio da segurança pública jogando querosene. Senador, o senhor desarquivou uma proposta de emenda à Constituição que proíbe o aborto desde a concepção. Por que o senhor preferiu desarquivar essa PEC em vez de apresentar uma nova proposta? Interessante. O sonho do brasileiro, que a maioria é provida dos brasileiros, é a realização dessa PEC da vida, que é como é carinhosamente chamada, que vem incluir na Constituição brasileira que a vida, que é inviolável, começa a partir da concepção. O artigo 5º. E essa foi uma proposta do senador Magno Malta, um grande ativista, o autor da matéria, um grande ativista pró-vida do Brasil, que não foi reeleito. E eu tive a oportunidade de, tive a felicidade de, logo na primeira semana de abertura dos trabalhos, a gente conseguir resgatar, desarquivar essa PEC, que foi a primeira PEC desarquivada nessa nova legislatura. Mas por que melhor assumir essa PEC do senador Magno Malta e não uma de autoria do senador Eduardo Girão? Porque eu acho que o que menos importa é o nome de quem é o autor. Eu sou desapegado dessa questão de ser o autor, de ser o protagonista disso tudo. O que eu queria muito, um sonho que eu tenho, porque é uma causa que eu estudo há mais de 15 anos, uma das premissas do meu ativismo é ver acontecer. Então, assim, nós desarquivamos, foi muito rápido. Praticamente, nós não tivemos nenhum colega senador, que eu fui pedir para assinar, que negasse. Então, foi assim, é algo que está bem já no inconsciente coletivo de todos e com convicção. Porque não é um tema transcendental, é um tema com base científica, com base em estatísticas sociais, que a vida começa na concepção. Então, eu acredito que é muito natural a tramitação e eu espero que a aprovação seja rápida aqui nessa casa. O senhor acredita que esse apoio para desarquivar essa proposta vai se traduzir em votos a favor da proposta? Ou foi um apoio mais no sentido de vamos debater esse tema? Olha, eu acredito que a expectativa, pelo que a gente tem conversado nos bastidores com os senadores, é de que já existe uma consciência, um despertar de consciência sobre esse assunto tão importante. Se a gente reclama da violência que existe no nosso país hoje, e é uma violência grave, em altíssimo grau, o princípio da violência é o aborto. Eu peço a você a oportunidade de mostrar, porque eu acredito que é um assunto que poucas pessoas têm conhecimento sobre isso, né? Mas está sendo muito debatido. Não sei se a câmera dá para mostrar, mas aqui é um bebê com 11 semanas de gestação. É exatamente nesse período que a mulher descobre com o namorado, com a família, que está grávida e que está ali discutindo a possibilidade do aborto. Já está o fígado todo formadinho, os rins, tem até unha esse bebê. Então, com o aborto, não é só a vida dessa criança que é destruída, que já é muita coisa, já é um fator primordial, né? Mas a saúde da mulher que faz o aborto, ela fica devastada para o resto da vida. Pesquisas como a British Psychiatry, de 2011, mostra que a mulher que faz aborto, ela fica com consequências psicológicas, mentais, emocionais e até físicas. Como, por exemplo, o envolvimento com álcool e drogas, depressão, crise de ansiedade e até o suicídio. Ou seja, mulheres que fazem o aborto, que praticam o aborto, elas têm uma propensão muito maior a esse tipo de consequência psicológica, mental e física do que mulheres que não fazem aborto. Agora, não há consenso sobre esse conceito de quando começa a vida. Fontes técnicas, científicas da área, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, já soltou nota dizendo que começaria a partir da 12ª semana. O senhor está dizendo que não, que começa desde a concepção, que é o princípio da PEC. Como resolver isso? Não é a entidade técnica ou científica que tem o know-how, o saber para poder fixar essa questão? Interessante, porque o projeto Genoma de 2000 já mostrou o DNA da criança, é totalmente diferente do DNA do pai, da mãe. Ou seja, é uma vida independente que está num momento ali de gestação temporária e a diferença dela para nós é o tempo. Então, essa questão científica está muito clara. Eu acho que já está pacificada, inclusive, quando você consegue no ultrassom, na ultrassom, ver com que 18 dias, olha só, aqui está com 11 semanas de gestação, que está se discutindo a boa, mas com 18 dias da concepção, um carocinho de arroz já tem um coração batendo. Então, assim, é algo que a cada dia que passa, fica mais consolidada a ciência provida nessa questão. Por isso que tem tantos movimentos crescendo pelo Brasil, provida. Os Estados Unidos, que legalizou o aborto em 1973, já estão revendo a lei do aborto, porque os próprios jovens estão indo para as ruas, em marchas com milhões de pessoas, tentando mostrar esse avanço da ciência com relação à vida desde a concepção. E não apenas do bebê, mas o impacto que tem na saúde da mulher, porque não é só a vida do bebê que está em jogo. Música Pessoas que assistem o programa, em especial mulheres, devem pensar assim, ah, ele está com esse argumento porque ele é homem. O senhor já escutou esse tipo de questionamento? Olha, escutei e eu acredito que os homens são muito responsáveis, às vezes até mais responsáveis pelo aborto, porque pressionam as mulheres a fazer aborto, são corresponsáveis por isso. Inclusive, eu fico feliz em ver a relatora dessa matéria. É uma mulher, é uma juíza, Selma, que vai avaliar essa matéria com muito cuidado. A presidente da CCJ, que é a próxima comissão que vai passar, a PEC da Vida, é uma mulher também, a senadora Simone Tebet. Que também assinou, né? Cinco senadoras assinaram a proposta. Exatamente. Então, a gente percebe que existe já uma, transcendeu essa questão de homem e mulher. Claro que a mulher tem mais legitimidade, mas a gente não pode tirar da paternidade, a responsabilidade de tudo isso e debater esse assunto, porque nós fazemos parte de uma sociedade. Tem até grupos feministas que defendem a liberdade da mulher em definir o que fazer com o próprio corpo. Seria um argumento pró-aborto e considerado de países desenvolvidos, progressistas. O senhor não vê dessa forma? É, eu vejo que você fazer o que você quer com o próprio corpo tem um limite, né? E quando o corpo não é seu, né? Porque o bebê, ele não é o corpo da mulher, já é um ser com DNA diferente, né? Como a gente colocou aqui, com todas as características de um ser humano que está temporariamente sendo na ingestação. Então, eu acho que o avançar da consciência humana, do processo civilizatório, já tem quebrado algumas barreiras. Como na Argentina, por exemplo, que o aborto, há dois anos atrás, chegou a passar na Câmara e o Senado foi lá e, através de pesquisas científicas, de movimentos populares, com base em dados e estatísticas, foi e disse não. Um argumento que o senhor citou é a questão da violência, do aborto ser a primeira violência cometida. Mas também não é uma violência uma criança nascer num ambiente onde não há condições de se criar essa criança, sejam condições econômicas ou condições psicológicas? Por isso que se tem muitas políticas públicas e a gente tem que avançar cada vez mais em métodos contraceptivos, que são gratuitos, inclusive, hoje, nos nossos governos. Então, outro lado que o governo pode agir também, de forma provida, são mulheres que, porventura, estejam sofrendo uma pressão para abortar. Isso acontece por questões econômicas ou o próprio homem, o parceiro, que diz não, aborta. E a mulher não quer fazer isso, mas não tem condições, que sejam estimulados abrigos. Existem vários no Rio de Janeiro, a Associação Guadalupe, a Casa de Apoio à Maternidade em São Paulo, o chama lá na minha terra, no Ceará, que recebem, acolhem as mulheres, dão tratamento psicológico, assistência social, para elas aprenderem até profissões, cursos profissionalizantes, são acolhidas, têm o bebê e depois elas precisam, elas podem até colocar para adoção ou não. Então, nós temos, inclusive, no Brasil, que facilitar, desburocratizar ainda mais a adoção para que possa fluir a vida. Tem, se eu não me engano, mais de 25 mil famílias, casais, querendo adotar crianças. Então, eu acho que essa política provida é uma política que traz muitos benefícios para a sociedade. Alguns grupos religiosos consideram os medicamentos anticoncepcionais ou até outros métodos contraceptivos como abortivos. O senhor tem essa mesma opinião? O senhor citou aí os medicamentos? É, alguns. Por exemplo, a própria ciência mostra que é uma bomba hormonal abortiva, que é, por exemplo, a pílula do dia seguinte, que tem consequências na saúde da mulher de forma devastadora. Inclusive, são assuntos que a gente precisa debater aqui na CAIS, na Comissão Social, de Assuntos Sociais, e procurar levar esse debate para os governos também. Esse debate religioso é algo que precisa, a gente não pode simplesmente tolher, mas eu acredito que não se precisa usar nenhum argumento dessa ordem, nessa questão provida, porque a ciência, ela já fez todo o suporte, ela está, cada dia que passa, comprovando a importância de cada vida e que, como dizia grandes humanistas, pacifistas da humanidade, respaldando, como a Madre Teresa de Calcutá, ela colocava que o aborto é impossível que haja a paz enquanto existia o aborto, porque o aborto é uma guerra contra as crianças. Se uma sociedade permite que uma mãe elimine seu próprio filho no ventre, como é que nós vamos evitar que as pessoas se matem umas às outras nas ruas? Então, tem uma coerência muito grande nesse pensamento. A Madre Teresa de Calcutá, que foi em grandes eventos de presidentes do mundo inteiro, na ONU e se posicionou firmemente contra o aborto. Como tratar os casos de aborto clandestinos e os danos que isso causa para a saúde de algumas mulheres que se submetem a essas práticas? Eu acho que é fundamental fazer a prevenção, políticas públicas, para evitar a gravidez indesejada, desde as escolas, levar essa cultura. Eu acredito que debates, congressos e políticas públicas de prevenção à gravidez indesejada e acolhimento a mulheres que estão vivenciando a gravidez indesejada é muito importante para esse processo de conscientização e de humanização aqui no Brasil. Um ponto de polêmica na proposta aqui dentro do Senado são os casos já previstos em lei. Aqueles casos do anencefalo, do risco para a saúde da mulher e do estupro. Como é que está essa discussão? Eu não participo da CCJ, mas em plenário, quando a gente desengavetou, desarquivou a PEC da vida, eu me comprometi a levar uma sugestão de emenda mantendo os casos, os excludentes de aborto no Brasil. Ou seja, que não tem pena, que é a questão do risco de vida da mãe, que está no Código Penal e em caso de estupro. Então, assim... E anencefalo? Anencefalo já foi uma questão que não está no Código Penal. Já foi um ativismo judicial do Supremo, que é importante que se coloque. É, inclusive, um senso comum entre os colegas que o Supremo Tribunal Federal teima em legislar o que é a competência dessa casa. Então, nós estamos aqui para representar os valores, os anseios, a opinião, as visões do povo brasileiro. Inclusive, o aborto até 12 semanas está em debate no Supremo Tribunal. Não é o debate no Supremo, é o Supremo usurpando, de forma deliberada, o que é grave isso, a competência do Senado e do Congresso, da Câmara dos Deputados. Então, eu acredito que a PEC da vida, ela vem justamente para dizer, olha, quem legisla somos nós. Está aqui o debate. E esse assunto, ele nunca foi esquecido aqui na Casa. Há décadas e décadas tem debates em comissões, tanto na Câmara como no Senado, sobre esse tema. Então, é algo, assim, absurdo e a gente espera que, finalmente, o Supremo se coloque no seu lugar, faça a sua tarefa, sem meter, como diz assim, do bem popular, a colher na competência aqui dessa Casa do Senado Federal. Senador, uma outra frente de atuação do senhor é a questão das armas, da proibição das armas. Isso vai na contramão do que tem sido discutido pelo governo. Nos primeiros 15 dias de governo, o Bolsonaro já soltou um decreto que flexibiliza a posse de armas. O senhor está se sentindo sozinho aí nessa bandeira, nesse momento que há um anseio social grande? Não, de jeito nenhum. A gente percebe que o anseio social, muito pelo contrário, o povo brasileiro é um povo pacífico que está assustado com a violência que está acontecendo. São 60 mil pessoas mortas todos os anos, é uma guerra por causa da violência. E a arma de fogo, essas estatísticas aí, a arma de fogo está no topo. Então, se a gente pensa em liberar, estimular a posse, ou até respeito a posse, mas o porte é inconcebível, porque é como se você quisesse apagar o incêndio da segurança pública jogando querosene, jogando gasolina. Então, o número de mortes vai ser muito maior, porque a arma de fogo, ela foi concebida no século XV com o único objetivo, matar. Então, quando a gente facilita o acesso para as pessoas à arma de fogo, a gente está fazendo com que crianças possam, e tem muitos nos Estados Unidos, foram 1.265, no período de um ano, feridas e mortas por arma de fogo em acidentes domésticos. Aumenta os casos de suicídio, facilita, tudo isso facilita. Briga de trânsito, imagine, briga de bar, você discutindo sobre política, sobre futebol, sobre religião, sobre qualquer outro assunto, você vai, sai da consciência, porque está bebendo, o álcool é um grande também mal, e você vai e usa a arma de fogo para resolver uma situação. Assim como questões passionais. Ou seja, o acesso à arma de fogo, em vez de uma discussão como essa, terminar numa UPA para fazer um curativo, ela vai acabar em cemitério, destruindo famílias, causando muito sofrimento e dor. Então, é um momento de muita serenidade. Não é bandeira de esquerda, bandeira de direita, bandeira de centro, não. A gente tem que sempre, em esses assuntos importantes, de costumes, como questão da vida desde a concepção, como a questão de armas de fogo, olhar o que é que dizem as estatísticas, inclusive de outros países também, para a gente perceber, analisar e fazer realmente uma decisão correta para o bem, pela paz, pela cultura da paz da nossa nação. Em 2005, houve um referendo em que a maioria da população votou a favor da comercialização de armas. De lá para cá, pelo que a gente tem visto nas redes sociais, parece que o apoio à liberação das armas está aumentando. Inclusive, a gente viu isso na eleição de 2018. Talvez por uma descrença da população que o Estado possa resolver as questões de segurança pública. O Congresso vai segurar essa pressão? Porque o Congresso também tem mais parlamentares na frente de segurança pública que geralmente se identifica com essas bandeiras de liberação de armas. O que eu acho bacana aqui no Congresso Nacional são as diferentes formas de pensamento. Setores da sociedade estão aqui representados. E as estatísticas apontam. O que nós vamos ter que fazer é analisar com muita sabedoria esses dados. A emoção, nessa hora, atrapalha. A gente tem que utilizar a razão. Então, nós temos que capacitar a polícia, que equipar, que treinar, que pagar bem, porque ela é que tem que nos defender. Então, uma falha do Estatuto do Desarmamento, eu acredito que foi uma falha que prejudicou muito a sua eficácia, foi não ter políticas públicas nesses últimos governos de aumentar a quantidade de blitzes nas ruas, para atirar armas de fogo ilegal. Armas de fogos ilegais. Então, isso, nós acabamos sendo coniventes com tudo isso. Então, assim, eu acredito que capacitando a polícia, treinando, fazendo buscas e apreensões de armas ilegais, como em outros países, vai cair a criminalidade. Então, a gente tem que ter uma visão muito mais clara. Eu acho que a gente tem que avançar. Pensar, estudar países como o Japão, que você não tem arma, nem a polícia tem. Eu acho que é até exagero. A polícia tem que estar super equipada com o que existe de mais moderno. Mas a população, não. A população tem que ser protegida por quem tem vocação. O senhor teve uma experiência pessoal ruim relacionada a essa questão de armas, né? Essa posição do senhor vem dessa experiência? Eu não tive apenas uma situação pessoal. Eu tive várias situações pessoais de perder pessoas próximas que trabalharam comigo, vocacionadas, vocacionadas para a arma de fogo por causa de uma arma de fogo. Ou seja, cidadão de bem, que cumpria o seu trabalho, que tinha todo tipo de treinamento e naqueles cinco minutos acabou cometendo um grave equívoco que acabou com a sua vida e acabou com a vida de família. Pessoas vocacionadas. Você imagina como querem fazer liberar arma de fogo para pessoas que não são vocacionadas. Liberar arma de fogo é mais armas em circulação. Mais armas em circulação, mais violência e mais morte. É isso que as estatísticas provam a cada dia por universidades do mundo inteiro e de países também. O senhor já percebeu aqui no Congresso a atuação de alguma empresa pró-liberação de armas? O interesse é econômico. A gente sabe que tem muito interesse econômico por trás, respeitando quem pensa diferente. Tem pessoas com interesses legítimos que acreditam nisso, não por interesses econômicos, mas a gente sabe que existe um lobby poderoso atuando para que sejam liberadas armas de fogo no Brasil. É uma indústria, uma indústria mundial que se alimenta disso e que causa um sofrimento muito grande também. Então, eu acredito, eu tenho muita esperança que esse debate vai ser feito com muita tranquilidade aqui no Senado e que vão, todos esses pontos vão ser vistos para a melhor decisão a ser tomada. Senador, eu agradeço a sua participação no nosso programa e convido a voltar aí nos próximos oito anos de mandato. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Estou sempre à disposição. Obrigada. Tem muita questão ainda a ser discutida. Com certeza. O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto